O doce da casa podia ser uma confeitaria como tantas outras, mas decidiu marcar a diferença e juntou o design, sabor e saúde numa receita só. Aqui, os bolos são confeccionados a pensar nas restrições alimentares de cada um, sem nunca perder o delicioso sabor das receitas caseiras da avó. Doces sem açúcar, sem glúten e sem lactose são as opções que podem ser encontradas na montra desta doçaria. Apesar da doença celíaca atingir milhares de portugueses, existe ainda alguma dificuldade em encontrar alimentos adequados a este problema. Foi desta forma que surgiu a ideia de negócio. A ideia surgiu, inicialmente surgiu uma ideia de fazer bolos para celíacos, por causa da experiência de uma amiga que é celíaca e tinha muita dificuldade em comer fora de casa, portanto, em fazer um lanche num café, conviver, às vezes podia conviver, mas sentia-se sempre à parte, porque não podia comer nada do que está disponível na maior parte das pastelarias. E o dos diabéticos, bem um bocadinho por arrasto, já que estamos a fazer coisas diferentes, vamos experimentar também abranger os diabéticos, até porque é um problema que está, infelizmente, em crescimento. Longe do tradicional aspecto da pastelaria portuguesa, estas pequenas delícias surgem no formato de cupcakes, whoopies e cupcakes, uma novidade em Portugal, com aceitação moderada. Tem tido uma boa aceitação, ainda está a crescer, tem muito para crescer ainda, sendo um formato diferente. É óbvio que há público que resiste, há clientes que resistem, mas vai se entranhando. E a quem por lá passa, vai se rendendo ao espaço e aos sabores. Há um ambiente colmo, tem coisas boas, os cupcakes sempre frescos, é um bom sítio para vir. Qual é o bolo que mais gosta? De noz e caramelo. De noz e caramelo, de chocolate ou de laranja, há para todos os gostos e intolerâncias.